Salve, 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 rapaziada, tudo certo com vocês? Depois da atuação do Nicão contra o Corinthians, a gente ainda não parou pra falar aqui de um jogo que, em alguns momentos, lembrou o Prime Nicão, né? Gol, assistência, chamando a responsabilidade, sendo o jogador mais maduro do Atlético na hora de criar, na hora de levar perigo ao gol adversário, uma partida realmente acima da média, principalmente levando em consideração o que o Nicão vinha apresentando. Mas o grande ponto dessa atuação, e que eu quero debater aqui com vocês, é muito legal ver o Nicão chamando a responsabilidade, muito legal ver o Nicão batendo no peito e assumindo um papel de protagonista, que a gente falou desde o início, quando ele chegou, que talvez fosse um dos maiores pontos positivos da presença do Nicão na temporada de 2024 do Atlético. Um jogador que tá acostumado a decidir, um jogador que já decidiu muita coisa pelo Atlético, porra, semifinal de Copa do Brasil, final de Sul-Americana, duas, né, de Sul-Americana, porque tem assistência contra o Barranquilha, semifinal de Copa Sul-Americana, semifinal de Copa do Brasil contra o Flamengo, marcando dois gols no Maracanã. Então, assim, o histórico do Nicão, ele fala por si só. Mas a partir do momento que a gente vê um Nicão fazendo o que ele fez contra o Corinthians, uma atuação realmente acima da média, uma atuação que hoje bota o Nicão como titular absoluto atlético, porque a gente não tem ninguém chamando a responsabilidade, como o Nicão fez. E a gente lembra que há mais ou menos um mês atrás, o Nicão tava se recusando a bater um pênalti fundamental pro Atlético seguir numa Copa do Brasil, que mesmo se o Atlético não tivesse chance contra o Atlético Mineiro, pelo menos dinheiro entraria pro clube. A gente fica se perguntando, o que que mudou do Nicão que se recusa a bater um pênalti contra o Vasco pro Nicão que chama a responsabilidade contra o Corinthians? E vocês sabem muito bem o que mudou. Vocês sabem muito bem o que aconteceu. Sai Martins Varini, entra Luti Gonzalez. Então, assim, é um problema da temporada do Atlético também. É muito ego, gente. É muito ego. Um cara que chega depois de duas temporadas péssimas em São Paulo e Cruzeiro e bota o ego dele na frente do clube, do bem do clube, assim, me faz questionar muita coisa. Mas beleza, tá na hora de apagar, concordo. O que passou, passou. Mas, assim, me faz questionar muito a prioridade dos jogadores que tão vestindo a camisa do Atlético nesse momento. Me faz questionar muito. Beleza? Vou pedir pra você se inscrever no canal, deixar um like, é muito importante esse processo pra gente continuar crescendo. A gente tá com o sonho de bater 30 mil inscritos, então você pode me ajudar nesse sonho. Lembrando a vocês que a KTO é a patrocinadora oficial do canal 3 pontos. Utilizando o cupom 3 pontos, você ganha 20% de freebet. Hoje, por exemplo, tem a volta de Neymar Júnior aos gramados, né? Neymar está relacionado pro confronto ao Rilão contra o Alain. Então, pode ser uma boa possibilidade. O QR Code está na tela. Lembrando que o site é pra maiores de 18 anos e, principalmente, aposte com responsabilidade. Agora que a gente já deu porrada no Nicão, a gente tem que falar de maneira, assim, justa também, né? Que foi um grande jogo do Nicão. O que o Nicão conseguiu fazer ali, cara, foi realmente acima da média do que a gente tá vendo os outros jogadores do Atlético entregaram. Qual foi o último jogo que a gente viu um jogador do Atlético botar o jogo debaixo do braço como o Nicão fez contra o Corinthians? Ou, pelo menos, tentou, né? Já que o adversário desequilibrou o jogo no segundo tempo. Tem tempo. Tem tempo que a gente não tem uma atuação individual tão destacada. E, assim, num Atlético que perde coletivo com a saída do Martim Varini, com a chegada do Lúcio Gonzalez, um Atlético que perde conexões, um Atlético que perde a interação ali entre os jogadores, é muito mais importante você ter atuações individuais relevantes do que com o Varini. Com o Varini, o coletivo se garantia mais. Então, a gente vai precisar de mais brilharecos. A gente vai precisar de jogadores entregando mais do que eles estão acostumados. E o Nicão entregou mais do que ele tava acostumado. Porque, assim, o gol, é muito claro que existe um padrão ali da mesma forma que aconteceu contra o Racing. O cruzamento, o Esquivel, o Nicão pisando na área, assim como foi contra o Racing, a enfiada de bola do Canóbio pro Nicão fazer essa diagonal. Esse facão. É uma jogada que eu acredito que a gente pode explorar mais. Não imaginava o Nicão atacando profundidade assim, mas pode ser uma jogada interessante, já que tá surtindo efeito. Mas, pra mim, mais importante do que o gol foi a assistência que ele dá pro Eric. Que é uma jogada que eu espero do Nicão. O Nicão aberto ali pela direita, pronto pra interagir com o Alan, mas sendo essa peça que, pô, ou bota o Alan num contra um, ou bota algum companheiro em condição de finalizar na faixa central. E ele dá uma bela assistência pro Eric. O Eric faz algo que ele não faz há bastante tempo, que é pisar na área com eficiência e sai o gol. É esse o Nicão que eu espero, ainda mais assumindo a posição que era do Zapeli. Eu acho que a gente precisa mais do Nicão criativo, mais do Nicão articulador, mais do Nicão tirando coelhos da cartola pra potencializar os companheiros, sendo o finalizador que ele sempre foi, o finalizador não, o facilitador que ele sempre foi, do que o Nicão que tá toda hora pisando na área e finalizando. É ótimo que o Nicão pise na área e finalize. A gente sabe que o Atlético é um dos piores ataques do campeonato, a gente sabe que o Atlético é um time que tá muito vulnerável ofensivamente. Então é ótimo que você tenha essa peça trazendo os gols que, por exemplo, nossos centroavantes não trazem de jeito nenhum. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode ignorar o fato de ser um time que perde a sua principal referência criativa e precisa transferir essa referência criativa pro Nicão. Óbvio que a gente tem bons coadjuvantes. Acho que o Skivel pela esquerda é uma peça interessante, acho que o Coelho pela direita acaba também sendo uma peça interessante na hora de criar oportunidade. mas o epicentro criativo do Atlético era usar a pele agora, precisa ser o Nicão. E acho que o Nicão pode gerar muitos problemas contra o Fluminense, para o Fluminense, não para o Atlético, sendo esse cara mais aberto pela direita, tentando botar ou o nosso ala direita em profundidade, não sei se vai ser o Madson ou o Coelho ainda, ou tentando trazer essa jogada pra dentro pra potencializar o Eric, pra botar um centroavante em condição de finalizar, pra botar o outro entrelinha em condição de finalizar. Porque é esse Nicão que a gente quer. O Nicão que contagia quem está em volta dele, sabe? Pra mim tem que ser titular até o final da temporada. Apresentando o que ele apresentou contra o Corinthians, pra mim não tem conversa. É o Nicão que tem que ser titular até o final da temporada, porque é o Nicão que não tem jeito, faz a diferença. É o Nicão maduro, é o Nicão decisivo, é o Nicão que entrega, é o Nicão que, aparentemente, vai tentar tirar a gente dessa situação. E foi o que eu falei. Pode ser um antivarine, pós-varine pro Nicão, no sentido de o pré-varine era uma temporada ruim do Nicão. Era uma temporada que o Nicão realmente não entregava muita coisa, e muito pelo contrário. Tinha sido vaiado na Arena da Baixada, tinha sido, enfim, alvo de muitas críticas pelo futebol que vinha apresentando. Mas a partir do momento que a chegada do Lúcio muda a história do Nicão, não deveria ser assim, mas muda a história do Nicão, o Nicão assume a responsabilidade, eu quero que o Nicão fique marcado por ser o cara que vai tirar o Atlético do rebaixamento. Eu quero que o Nicão seja o nosso herói nesse sentido. No final da temporada, assim como nenhum jogador do Atlético, vai ser romantizado ou vai ser levado à potência de, ai, nossa, o Nicão nos salvou. Mas se você for parar pra pensar, alguém precisa assumir esse papel. E depois do jogo contra o Corinthians, que eu sempre falo pra vocês, a gente precisa de respostas. A resposta que o Nicão deu é, eu posso tentar fazer isso aqui. Contra o Fluminense, a gente precisa ver sequência. Contra o Fluminense, a gente precisa ver um mínimo da atuação que o Nicão teve contra o Corinthians se repetindo. Mas assim, não romantizo o que o Nicão tá fazendo. Acho que o Nicão, de alguma forma, tá jogando mais pra provar que ele ainda pode render alguma coisa do que pra dizer que ele tá pensando no Atlético 100% e tal. É uma temporada bem decepcionante em relação à postura do Nicão. Em relação ao futebol, se for o que ele apresentou contra o Corinthians, aí não tem muito o que criticar, né? Forte abraço, tamo junto, heróis. Valeu! Tchau!